O River, campeão. Leandro, fala um pouco desse jogo aí, com a minha satisfação de ser campeão mais uma vez aí. Cara, primeiramente, né, honra a quem tem honra, né? Então, isso aí foi mérito primeiramente de Jesus, né, que nos abençoou e nos agraciou com esse dia de hoje. Muito feliz aí pela partida, difícil. Falei que o jogo ia ser decidido no detalhe, quem errasse menos poderia sair como campeão. E fico feliz por ter sido o River, quem tenha errado menos. Leandro, parabéns aí pelo seu time sair da campeão, é um grande time, tá de satisfação, parabéns mesmo. Agora é só comemorar o título, partir com o abraço aí. Muito obrigado, meu querido. Valeu, garoto. Valeu. Vou botar o microfone nele. Foda, moleque. Fala, porra. Vai sair, vai sair. Vai sair. Igor, Eclesiastes 7 e 8. Não importa como começa. O importante é como termina. Entendeu? O sábio, o Salomão, falou isso. Quem soubeu pra discordar? No início, farpas, né, maltrapilhos ali, todo mundo falando, zoando, até porque não tinha porra do uniforme. Desculpa aí o palavrão. Falava que não tinha bola, pegava emprestado, não pagava. Mas assim, ó. Dê honra a quem tem honra. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Temos um voto com Deus. A diretoria sabe. E vai ser cumprido. Vai ser cumprido hoje, em nome de Jesus. Temos um voto com Deus. Vai ser cumprido. E segundo, e segundo, fico muito feliz, sabe por quê? Cada um de vocês. Por terem acreditado no projeto que não foram convidados. Segundo, por ter sido corajoso de ter dado a cara a tapa. Eu tava preocupado. Entendeu? Porque, por mais, Robson, por mais que, digam que ficar ali fora é fácil, não é. Só que mais difícil, é estar aqui dentro. Botar uma estratégia, não é tão difícil, não. Difícil é executar ela. E nisso, vocês, foram felizes. Então, o mérito aqui é de Jesus. E segundo, é de vocês, River. Boa! 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 Fala aqui pra câmera. Fala pra câmera. Não, não, não. Fala não? Não, vou falar depois. Tá aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. vida. Que o Senhor nos abençoe, Pai amado, em todas as áreas dela, pra que possamos ser felizes em tudo quanto vamos fazer, Pai amado. Nos abençoe hoje, para todos sempre. Por isso digo, Pai nosso, que estai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão norte cada dia não é o Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não deixeis cair na nação, para de mais o mal, amém. Amém. Amém, Maria, cheia de graça, o Senhor com Deus. Muito obrigado a todos os caras médicos, bendita o fruto, o vosso reino de luz, chanta Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nosso homem. Segura aí. Calma que você não vai ir pra fazer, o GPP, calma. Eu tô nesse campeão aqui, através do... através do Bernardo Altenso. Eu não estava aqui não, gente. Ele pegou, me chamou, fez reunião. Vamos terminar o nosso campeonato com uma prebanta. Vim com a Secretaria de Esporte e Lazer. Vim com o prefeito que me chamaram e a Câmara também ajudou nós aqui. Então está aí a premiação. Eu já paguei a metade para os meninos, tá, galera? Falei que eu vou dar o... O governo pessoal da Fonseu, né? Ele pode vir aqui que eu vou dar uns 15 reais para ele aqui agora. E o Ascineiro? E o Ascineiro é do... É o Juninho, viu, senhor? Pessoal, boa tarde a todos. Já está tarde, quase na hora do almoço. Dizer que... É... Muito satisfatório, né? Começar o campeonato, terminar. Ter o dinheiro, ter a premiação. Quero agradecer o Júnior, secretário de Esporte, que não mediu o esforço. E o Mulambo, né? Nós fomos procurados para dar continuidade para o campeonato. E graças a Deus que essa maravilha terminou. Quero aqui agradecer o prefeito delegado Cristiomalha e dizer que monte suas equipes. Que o próximo vai ser melhor ainda. Quero contar com o Mulambo na organização, Mulambo. E outra, paciência com o Mulambo. O Mulambo é chato, mas paciência com ele. Quando chega no final, tem dinheiro, tem premiação. Porque tem o secretário, tem o vereador Tel, tem o prefeito delegado Cristiomalha que gosta do esporte. Não é isso? Então, parabéns a todas as equipes que partiu pouco, que não chegou até a final. Parabéns ao campeão. Tem que ter o campeão e estar aqui com o MEC. Parabéns ao vice-campeão que não desiste e continue lutando para vir mais finais e chegar campeão. Conte com a secretaria de esporte, conte com o prefeito delegado Cristiomalha e conte com o vereador Tel. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Agora recebem para o churrasco. Adon, aqui, por favor. Adon. Eu acho que ele foi o Jusim, tá? Aqui o vereador. É 15 reais aí também, tá bom? 15 reais aí. Eu vou aguentar. Aqui é o meu nome. Os caras por lá de lá. Sim, isso. É deles. Só o gol. O recante que eu saí. O recante que eu saí. É o seguinte, agora vai me sentar depois da diretoria para ver se o remoto que é o treinador já veio. Parabéns, eu acho que ele foi o Jusim, tá bom? O que eu estou arrolando. Esse aqui é o caldinho. É mentira. O que eu não toloca? Tá aí, galera? Só por favor, aí, vamos entregar? Legal, tinha. Parabéns, viu, galera? Quero agradecer a todos aí. Eu tenho 25 metadeiro, viu, galera? Está aí as 25 metadeiro. Parabéns, Jusim! Não foi pago, né, galera? Já passei, tá? Mas aqui é o tempo, galera. Exato até vocês. Vamos chamar aqui, ó. Capitão do River, campeão! E o dinheiro, meu irmão, já está na mão, já passou para o Robson. O Igor, vai cair. Tudo certo? Já tinha pego uma parte. Agora está aqui, pessoal. Não tem para depois. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Passar aqui o microfone para o Igor para dar suas considerações. Zazão, pessoal, eu vou subir bem rápido. Corra! Pessoal, o River veio de um time sacreditado, entendeu? Quase não classificou. Não, não, todo respeito, mas o cara bem sabe, fala uma frase, tem muito tempo, entendeu? Ele fala bem assim, não importa como as coisas começam, importa como elas terminam. Porque o cara não é nossa, é que Deus é campeão, porra! Parabéns, Riga aí, campeão, Robson. Não quer apaixonar não, José? Robson, quer falar? Robson. Trigoso, desalte ele aí. Só te segurando. Não tem o que falar não, velho. Esse Riga é fora de série. É fora de série esse time. Ei, foi sorte, viu, velho? Chupa, João Negra! Ei, sim, pessoal, fica em todos com Deus. E Riga é campeão! Chupa, Lé! Bolando, mais uma vez, quero te agradecer do fundo do coração. O campeonato está 15, está 14, parece que a time parado. Os times estão desacreditados. Mas chega a Secretaria de Esporte, com o Mulan, o vereador Tel, com o apoio do prefeito delegado Cristiomaro, manda dar continuidade, e garante a premiação. E garante isso aí, a festa. Quero agradecer os vereadores da base também, que vêm aí nos ajudando, com as coisas acontecerem. com as coisas. E aí, em setembro, nós estamos aqui em setembro de volta, vamos pedir a 10, tá bom? Começa. E aí, eu sei que ele... eu sei que ele...